Olá, boa tarde. Já estamos no ar com mais um Governo Agora. Daqui a pouco começam a chegar as delegações dos países que fazem parte do BRICS. Ao vivo da Base Aérea de Brasília, a repórter Mariana Jungmann tem mais informações para a gente. Oi, Mariana, boa tarde para você. Oi, Roberto, boa tarde. A gente espera para, daqui a pouquinho, a chegada da primeira delegação da África do Sul. Eles devem pousar em instantes aqui na Base Aérea de Brasília. Alguns embaixadores africanos, inclusive, já estão por aqui aguardando para recepcionar a delegação aqui na pista da Base Aérea. Logo mais à noite, por volta das 8h30, é prevista a chegada da delegação chinesa, inclusive com o presidente Xi Jinping. As outras duas delegações, da Índia e da Rússia, devem chegar amanhã pela manhã. A Força Aérea Brasileira divulgou hoje também algumas informações sobre restrições no espaço aéreo brasileiro, no espaço aéreo de Brasília, durante o período da cúpula. Uma área de cerca de 7,5 km sobre a esplanada dos ministérios estará totalmente interditada para voos. Outra área adjacente, que chega até o aeroporto de Brasília, também terá algumas restrições, mas isso não deve impactar na aviação comercial. Roberto. Tá certo, Mariana. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você. E você vai acompanhar aqui na TV Brasil a cobertura completa da cúpula do BRICS e todos os encontros previstos a partir de amanhã. Confira os preparativos para essa transmissão. Puxa fio daqui, testa a câmera de lá. São dias de preparação para que tudo esteja pronto para a cobertura do evento que vai ocorrer em Brasília. Para a cúpula do BRICS, a EBC preparou um esquema especial que vai contar com a participação de muitos profissionais e de todas as equipes e plataformas da empresa. Nos dias do evento, todo o material produzido pelas equipes na rua para a parte de reportagens que vão ao ar na TV Brasil. Desde a sequência das matérias que vão ao ar, até o enquadramento dos apresentadores no estúdio. Tudo é decidido aqui. O suíter é o cérebro da TV Brasil. E durante toda a semana, a atenção será redobrada. A ideia é levar ao público informações sobre o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Países que formam o bloco e que vão debater acordos e o fortalecimento de cooperações em ciência, tecnologia e economia digital. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Tchau! 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 Tchau!